Viu seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Viu seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Volte meu amor Que eu preciso de você Em qualquer lugar que esteja Vou te ver Deixa a multidão Seguir seu rumo por aí Eu preciso ter você aqui Viu seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Viu seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho tocava assim E uma saudade acenando pra mim E uma saudade acenando pra mim Vi seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim E uma saudade acenando pra mim E uma saudade acenando pra mim E a multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Vi seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E junto com o grupo cantava assim Laralala 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 Tchau.